Galera, vocês estão muito entendendo mais um vlog diário E eu tô falando baixo porque eu não gosto de pensar vergonha Então eu tô fingindo que eu tô conversando com a minha mãe Mas na verdade eu tô conversando com o meu vlog diário, né mamãe Bom, gente, acabamos de sair agora do encontro E a gente foi almoçar E agora a gente veio pro bondinho do pão de açúcar O que que acontece? Lindo, maravilhoso A gente veio com a mochila que a gente levou pro encontro Levei o violão pro encontro E não pode subir com o violão do bondinho E tipo, não tem o que fazer O que que a gente teve que fazer? Pagar 20 conto pra uma mulher guardar aqui embaixo Legal, né mãe? Muito show de bola Por causa do violão Porque os mochilas podem subir Violão não Mas a gente vai subir agora E vão mostrando tudo pra vocês O final da minha viagem do Rio Que na verdade só vão embora amanhã E eu acho que eu vou na Yumix amanhã Um evento que tem aqui Muito fera Tomara que eu consiga ir Compramos os ingressos E agora a gente tá indo pro lugar onde vão pegar o bondinho Né, Gaguito? O Gaguito tá estiloso Hoje tá aparecendo ator de Hollywood Tá estrela também Olha que daora, velho Oi, oi, oi Galera É o bondinho Mano, descolar essa montanha deve ser muito legal Tá batendo um pinto desgraçado aqui Estamos chegando Estamos chegando Rapidinho O bondinho, né? Aqui é o bondinho das maravilhas Então você é o tal do piadão Ó, galera Aqui tem os bondinhos que eram antes Esse daqui Aquele ali eu não entro Mano, imagina se Deve ser muito seguro Isso daqui Mas agora é mó breque E aí, mano, suave? Aí a pessoa faz isso daqui, ó Galera Pega seguro O Gag é fotógrafo O Gag não tá aparecendo ator de Hollywood? Sério? Nossa, as mina pira Estão aqui em cima E vocês viram aí pelas filmagens Que é muito bonita a vista Sério, muito bonita mesmo Vale a pena subir É caro, mas vale a pena subir aqui Porque é muito lindo, velho Dá pra ver, tipo, a cidade inteira E não é só daqui Tem, tipo, dá pra contornar tudo E ver tudo, tá ligado? Tudo em volta É muito legal Muito legal mesmo Inclusive o pai atrás Ó, lá é Niterói, tá bom? Lá é o rio Niterói Niterói Rio Como que eles divisem? A ponte Divisem Divisem Como que eles dividem no mar? Ah, não sei, meu Deve ter uma marquinha lá Eles colocam um prego Pra marcar a divisão Tá, beleza, galera Olha que da hora Mano, imagina escalar isso daqui Deve ser muito legal Tá, olha Olha, nós vamos lá ainda A gente vai lá ainda Aí depois Vai ter que voltar Por não fazer um rapel Vamos descer Vamos, então é Vamos, vamos, vamos Nossa, galera Andando pelo bonde Aqui nós podemos ver Niterói e Rio de Janeiro Olha o Cristo lá, ó Olha o Cristo Vai ser tipo impossível Vocês conseguirem ver Mas tá lá o Cristo Rendentor Rendentor E aqui embaixo Nós caímos Se der pau Entendeu? Ali Eu não faço ideia O que seja Só sei que ali é Rio Aqui é o Gag E ali é Niterói Ali é Niterói, né, papazinho? Niterói, né? Boa Isso e meu dedo Mano, tá virando o vento aqui Gostoso Vai, olha pra mim vocês três Não, 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 não Sai sem a GoPro, né? Esse buraco aqui Tá um frio Desgraçado Galera, a gente veio visitar o Forte Aqui do Rio Eu já tô morto Consegui me pegar o violão Olha o passarinho aqui, ó Muito fofo Aqui é um canhão, não é? É onde tem essas coisas aqui Museu, deserto Então vamos lá Olha a minha cara de Detonado Vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal. E galera, aquilo ali, ó, rosinha aí embaixo, sabe pra que que serve? Pra que que serve, Gag? Nossa, cara, que nojento. Olha aqui, você cuspia aqui, você fazia tipo... E cuspia nesse treco, mano, nojento. Caraca, a gente tá agora em um lugar onde eles ficavam aqui, ó. Aquilo ali é um canhão gigantesco. E lá de baixo deu pra ver, tipo, ele por dentro. É só um mecanismo muito louco, tá ligado? Por isso que eu nem gravei. Mas eu gravei o que era legal, assim. Isso daqui dá pra ver, tipo, mar. Totalmente mar. Mar, 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 mar. Olha isso. Bom dia, gente. Nossa linda. Galera, nossa, tô bem zoada com essa toalha, peraí. Caraca, mano. Continuo zoado porque meu cabelo tá molhado, mas tudo bem. Bom, galera, eu acordei hoje e... Não, tô dormindo ainda. Banho, olha que negócio. Estamos no banheiro. Ontem a gente já fez muita coisa, a gente já foi jantar e tal. E eu tava com nojo de cabeça, eu tava nada afim de gravar. Aí eu tomei remédio, passou, tranquilo? Então, a gente agora foi tomar café hoje. E o que que vai rolar hoje? Hoje, a gente vai no Mix. Um evento que vai ter aqui no Rio de Janeiro. Porque eu já tinha terminado com meu pai pra gente ir e tal. Isso aqui não tinha mais tempo, não tava afim. Aí todo mundo ficou afim. Ontem a gente falou, vamos. Então vamos. Aí eu falei com o Neto. E a gente vai nesse evento hoje, tranquilo. Começa às 11 horas, são 9h30 mais ou menos. Acabei de tomar banho, por isso que meu cabelo tá molhado. Porque eu tenho que ir linda, maravilhosa, mas aí. Mas tudo bem, galera. Eu vou gostando pra vocês. E é nóis. Galera, tamo indo agora pra Rio Mix. Então vamos terminando de arrumar as coisas do apartamento aqui, ó. Bonitão. Água muito importante na sua vivência. E... Eita! Boa, Gabi, boa. Olha que delícia. Tamo saindo agora e nóis. Galera, é o seguinte. Eu tô indo embora aqui da Rio Mix. E como eu gravei muita coisa aqui, eu decidi fazer um vlog específico pra Rio Mix. Por isso que vocês só viram algumas coisinhas aqui no vlog diário, tranquilo? Então agora a gente tá indo pro aeroporto. Vamos direto. E aí eu vou mostrando o resto pra vocês, tá? Beijão e deixa o like aí. Só pra lá. Beijão. Galera, já tamo aqui no aeroporto. E já tamo na sala de embarque. O que é que é que é que é o lugar de Lusacan? Cara, a volta é muito chata. É muito chata, cara. A ida é tipo, uou! A volta é nossa história. Tem graça nenhuma, tá ligado? Voltar à rotina de normal. De normal. É de menor. Então vamos lá. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e tramada. Asegure-se de que seu cito de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio... Apoio. 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 Se você gostou, dê seu like favorito, se inscreve no canal, é muito importante Um beijinho pra vocês e... Valeu!